Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem? Bom, eu tava devendo esse vídeo a vocês já tem um tempo já que eu prometi que quando o Farol, que é uma canção que eu cantei com o Claudio e com a Zy por aqui chegasse a 20 mil acessos eu faria um vídeo cantando mais uma dessas minhas canções que eu deixo guardadinha porque eu acho que são só minhas e aí chegou em 30 mil acessos e eu não tinha vindo ainda pagar minha dívida com vocês mas hoje é o dia que fez o Senhor pra que eu pague essa dívida e eu tô aqui, aqui e lá vocês vão ver uma criança linda rindo ali atrás que ela tá num dia ótimo e ela tá rindo muito tô esperando muito que ela pare de sorrir mas ela tá, vou estragar a felicidade dela, vou deixar ela rir quando ela quiser e enfim, vocês vão ouvindo as risadas dela aí ao fundo primeiramente eu queria agradecer a vocês pelos tantos acessos em Eu e Deus a canção que eu cantei aqui primeiro sozinha a primeira canção intimista que eu cantei aqui e que eu sabia que Deus ia falar com alguém, mas não com tanta gente recebi muitos e-mails, muitos recados, muitas mensagens de pessoas dizendo que foram abençoadas, dizendo que estavam compartilhando gente, muito obrigada, Deus abençoe, eu me sinto muito privilegiada em ser canal de bênção pra vida de vocês e eu dedico toda uma glória e louvor pra ele porque tudo vem dele, é dele, ele é minha inspiração se ele não manda, não vem nada, não sai nada mas deixa eu parar de falar senão eu falo 5 minutos de vídeo é, Quietude é uma canção que eu fiz esses dias eu queria fazer pra vocês um vídeo cantando uma música minha mas queria algo que fosse realmente um recado de Deus pra alguém então eu tinha feito até outro vídeo antes desse mas eu não sentia que era aquele e aí eu pedi pra que Deus me falasse algo falasse algo ao meu coração e que isso também serviria pra alguém então Quietude veio no momento que eu tava inquieta e passando por uma por uma aflição e aí num voo desses o Pai me deu esse presente é uma canção mais uma vez muito simples eu não gosto de criar expectativa em torno de nenhuma música mas ela falou o meu coração e eu espero que alcance o coração de alguém mais uma vez amém? tô tocando hoje com o meu geninzinho ele tem um sonzinho baixo ele é meu primeiro amor eu venho ele quando eu tinha 13 anos de idade fui aqui, aprendi a tocar violão e aí ele é minha relíquia que fica aqui no meu quarto pra tocar de madrugada o meu violão tá na casa do meu irmão a gente tava ensaiando eu acabei deixando lá mas eu vou tocar com ele não vai sair aquele sonzão mas enfim vai orando aí que quando você estiver orando eu já tenho gravado aleluia, amém vamos ver o que que sai aqui hummm 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 a quietude do silêncio do meu coração tantas palavras querem dar início à explosão querem falar, desabafar, querem gritar, querem dizer Jesus eu preciso de você mas a angústia que eu sinto insiste em me calar e a intenção desse silêncio é me sufocar mas o sussurro de um gemido ainda consigo expressar Jesus só tu podes me ajudar aí eu lembro que o espírito é meu intercessor e que ele sabe interpretar a minha dor e que além de tudo isso é meu amigo e sendo assim o meu gemido abafado ganha voz e aos pouquinhas vou dizendo o que me dói e é aí que ouça a voz do meu amigo porque tu choras e então sofres tanto assim se socorro sou pra ti posso tudo resolver do teu presente o futuro eu já sei e os caminhos que pensei são mais altos que os teus eu já lhe disse que aflições podes passar mas contigo vou estar segurando a tua mão é só um vale mas o monte está aí e o melhor está por vir pois sou a tua provisão então eu lembro que o espírito é meu intercessor e que ele sabe interpretar a minha dor e que além de tudo isso é meu amigo e sendo assim o meu gemido abafado ganha voz e aos pouquinhos vou dizendo o que me dói e é aí que ouço a voz do meu amigo porque tu choras e então sofres tanto assim se socorro sou pra ti posso tudo resolver do teu presente o futuro eu já sei e os caminhos que pensei são mais altos que os teus eu já lhe disse que aflições podes passar mas contigo vou estar segurando a tua mão é só um vale mas o monte está aí e o melhor está por vir pois sou a tua provisão na quietude eu estou a trabalhar então descansa logo tudo vai mudar é só um vale mas o monte está aí e o melhor está por vir pois sou a tua provisão sou a tua provisão pois sou a tua provisão amém eu espero de coração que que alguém entenda que no silêncio Deus também trabalha e que nesse silêncio que você acha que que está acontecendo é porque Deus está trabalhando e Ele prefere trabalhar em silêncio e que também no seu silêncio Ele sabe interpretar Ele sabe Ele sabe o que você quer dizer quando você não consegue dizer nada o Espírito Santo pode interpretar para o Pai e Ele providenciar aquilo que você precisa muito além daquilo que você precisa amém Deus abençoe a sua vida se você quiser se inscrever aqui nesse canal fique muito à vontade de agora em diante a gente vai tentar postar vídeos com uma certa frequência não tão frequente porque vocês sabem que a gente tem a vida um pouquinho corrida mas nós iremos fazer mais vídeos cantando eu, Cláudio e Zípora o Cláudio também vai tocar com a Samara que é a esposa dele como vocês já sabem que ela toca flauta a maioria sabe então eu também cantando algumas canções só o Cláudio só então enfim esteja muito à vontade para se inscrever para não perder as novidades e se você foi abençoado com essa canção compartilha é muito bom a gente compartilhar Jesus compartilhar a bênção quem sabe você não vai ser canal de bênção para a vida de alguém amém Deus abençoe vocês um beijo e até a próxima se Deus quiser tchau 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 tchau